Boa noite, candidato. Henrique, boa noite, Fernanda e boa noite, amigas e amigos em casa acompanhando o jornal. Boa noite, seja bem-vindo a essa casa, é um prazer receber você aqui. Eu começo perguntando, tá, Alisson? Com tão pouca experiência política, é recente a sua trajetória política, o que te leva a crer que você já está preparado para ser prefeito de Goiânia? O seu tempo começa a contar a partir de agora. Fernanda, em cima do perfil que eu construí nesses três anos e meio, primeiro deixando claro que eu sou extremamente independente na política, não pertenço ao grupo político do Marconi, não pertenço ao grupo político do Caiado, nem do Iris, nem do Vanderlan, nem do Maguito. Sou extremamente independente, não devo um favor, um centavo para esses grandes nomes da política goiana, o que me deixa tranquilo para poder representar a sociedade e da forma que eu tenho representado desde a minha atuação como vereador. Eu fui presidente da CPI das Obras Paradas, nós provocamos o retorno de dezenas de obras em Goiânia, eu já devolvi mais de 400 mil reais aos cofres públicos entre vereador e deputado, economizando, cortando gastos e regalias. O perfil que eu estou construindo como político, Fernanda, Paulo, telespectadores, é um perfil muito sério e muito combativo. Estou credenciado para administrar Goiânia nos próximos quatro anos e fazer algo diferente do que Goiânia já viu até agora. Candidato, no período que o senhor esteve na Câmara Municipal, o senhor chegou a protocolar um pedido de impeachment contra o prefeito Iris Rezende. O senhor considera que ele foi um mau prefeito? O senhor acredita que quem assumir a prefeitura vai assumir um legado positivo ou negativo? Um legado negativo. Hoje, o atual prefeito, embora tenha avaliação positiva por parte da sociedade, essa avaliação aumentou agora, depois que ele anunciou a aposentadoria em mais de 20%, tem um fator emocional por trás. Eu tenho respeito muito grande pelo Iris como pessoa, eu estive com ele várias vezes e é um político importante para a história de Goiás. A minha crítica, a minha pontuação é nesse período que atuei como vereador e agora como deputado estadual. Eu não vejo muito o que comemorar. Nós tínhamos 117 obras paradas quando eu estava na Câmara Municipal e nós temos ainda um leque muito grande dessas obras paradas cortando a cidade. E um paradigma, infelizmente, terrível para esse momento. No pós-pandemia, o que é mais importante? Concreto ou vidas humanas? As pessoas vão comer concreto ano que vem, no pós-pandemia? As pessoas vão comer uma coluna de concreto, saco de cimento? A prefeitura não está conseguindo dialogar com a sociedade. Nós temos hoje, infelizmente, PH, Fernanda e telespectadores, uma prioridade invertida. Um bilhão de reais na conta da prefeitura, a prefeitura alegando esse superávit aí, e a cidade está parada. O produto interno bruto da cidade, em 2009, quando eu cheguei para Goiânia, que era de 46,9 bilhões, 46 bilhões, 900 milhões, ele está crescendo menos de 0,5% ao ano, gente. 0,3, a cidade está empobrecendo. É essa a mensagem que eu estou deixando para a sociedade. Nós precisamos de industrializar a Goiânia, nós vamos atacar isso, nosso compromisso está no plano de governo, e também vamos trabalhar muito a qualificação dos nossos jovens, porque Goiânia está deixando de gerar oportunidades. Em relação ao transporte, Alisson, você defende a volta das vans e micro-ônibus para fazer ali o transporte complementar de passageiros e outras soluções também. Tem muita coisa que não passa ali na Câmara, né? Fica emperrado, tem coisa que não depende só do prefeito. O que depende do prefeito e o que você pretende fazer? Em relação às vans escolares, eu tentei agora recentemente, um projeto de lei na Assembleia Legislativa, foi autorizar as vans escolares a circularem dentro do que chamávamos de transporte emergencial por conta da pandemia do coronavírus. O projeto não avançou na Assembleia, foi literalmente engavetado pela base do governo. O líder do governo deixou claro que queria engavetar esse projeto, não deu sequência. Eu defendo que as vans, os motoristas de vans escolares e de turismo, tenham a liberdade para poder transitar, de repente, fim de semana, ou em épocas de eventos, como nós temos a Romaria de Trindade, vários eventos, o Vila Mix aqui em Goiânia, que eles possam rodar fim de semana no formato de transporte por aplicativo, uma espécie de Ubervan. Outras cidades do Brasil já fizeram isso. Por que Goiânia não pode fazer? Eu explico para você que está em casa, porque nós temos uma máfia aqui em Goiânia, que infelizmente domina o sistema de transporte coletivo, inclusive contratualmente. O prefeito, lá de 2007, autorizou com que as empresas de ônibus pudessem navegar numa licitação durante 20 anos, em que elas têm autonomia total para poder tocar o transporte coletivo. Quando eu estava aqui na Record, como âncora, já denunciava essa aberração. Aqui, enquanto não rever o contrato, e temos hoje a prefeitura mandando no sistema, vai continuar esse caos. Hoje é o contrário. Hoje as empresas mandam no sistema. Eu luto muito contra isso. Candidato, o senhor disse também que pretende acabar com a máfia das empreiteiras que agem aqui em Goiânia, que ganham a licitação e abandonam a obra que elas ganharam. Como o senhor pretende romper com esse sistema? É um vício, infelizmente, um ciclo vicioso, por exemplo. Tem empresas que da época, a Delta, por exemplo, que faliu. Depois da Delta vieram várias empresas embrionárias, filhotinhos da Delta, que ganham licitações com CNPJs novos, pegam obras aqui em Goiânia, abandonam obras, eles fazem o famoso mergulho na obra, que é a etapa inicial que é mais lucrativa para a empresa. Depois abandonam a obra. Recentemente, na CPI, eu investiguei 117 obras paradas, nós provocamos o retorno de muitas delas, inclusive a maternidade oeste do Veracruz. O próprio BRT também voltou, porque nós tivemos um trabalho muito forte de fiscalização no BRT, junto à Caixa Econômica Federal e também o Ministério das Cidades. Então, não tem como. Essas empreiteiras, nós, da Prefeitura, através do compliance, do passo a passo, tem que ser seguido criteriosamente das regras, em parceria com o Ministério Público, teremos um canal direto com o Ministério Público para evitar a PH, com que essas empresas possam continuar ganhando licitações aqui em Goiânia. Porque enquanto elas estiverem aí ganhando licitações, essas obras vão continuar atrapalhando a cidade, verdadeiros elefantes brancos, a Prefeitura faz a propaganda dizendo que está fazendo obra e a sociedade não usufrui dessas obras. O senhor fala em dividir a cidade em polos produtivos, inclusive industrializar a Goiânia, o que você citou há pouco. Mas como trazer indústrias para cá, aqui para Goiânia, se as cidades em volta, elas têm mais áreas, têm mais atrativos em termos de incentivos fiscais? Fernanda, Goiânia hoje, infelizmente, não atrai empresas porque a Prefeitura não quis. O modelo de gestão que está aí, são quase 40 anos o mesmo grupo de poder e na visão do atual prefeito, indústria polui, indústria contamina o meio ambiente. Nós temos hoje a indústria diferente, que é a indústria high-tech, a indústria de tecnologia, a indústria têxtil, o centro de distribuição. Agora, por que essas empresas não vieram para a Goiânia? Porque em Aparecida está mais interessante. Falei agora há pouco sobre o produto interno bruto, o nosso PIB, que está crescendo menos de 0,5%. A Aparecida está crescendo dois dígitos, o PIB, anualmente. A Nápoles crescendo 7,8%. Senador Canedo está crescendo mais de 4% o nosso produto interno bruto. Enquanto a indústria não chegar para a Goiânia, não tem jeito. O IBGR divulgou recentemente, a indústria está contratando no Brasil 50 mil pessoas mensalmente. É muito emprego, mesmo agora com a pandemia do coronavírus. Como trazer? E Goiânia não tem indústria. Através, a prefeitura adquirindo as áreas, comprando áreas. Caso a prefeitura não tenha dinheiro em caixa, ela pode permutar, porque a prefeitura tem hoje mais de 2 mil terrenos esparramados em Goiânia, ela pode permutar áreas, entregar essas áreas para a iniciativa privada poder construir as empresas através de sessão de áreas e políticas de incentivo fiscal. Sem reduzir o ISS para o setor de serviço de 3% para 2%, não tem como. Sem você dar um perdão em relação ao IPTU durante 20, 30 anos, para essas empresas virem para cá, não tem como. E tudo isso está registrado no nosso plano de governo. Nós queremos sim industrializar Goiânia nos próximos 4 anos e acredito que é o único caminho, é a única ferramenta que nós temos para poder modernizar nossa capital. O candidato só fez um compromisso de não aumentar taxas, impostos municipais. Não vai faltar dinheiro? De onde o senhor vai tirar o recurso para cumprir esse plano de governo? Hoje a prefeitura de Goiânia alega que tem mais de 1 bilhão de reais na conta. Pelo menos foi a declaração do ex-secretário de Finanças, Alessandro Melo, ao sair. O prefeito disse recentemente que tem 300 milhões de reais aproximadamente na conta da prefeitura. Mas tem que cortar gastos também. Excesso de cargos de confiança, excesso de cargos nomeados, quando tiver realmente ali uma margem muito alta, cabides de emprego errado, funcionário fantasma, cortar nos gastos excessivos também com essas obras paradas que estão aí, porque são obras muito mal planejadas. Mas também tem que ter a lei da humildade. Os secretários precisam estar periodicamente em Brasília, com essa interlocução com os ministérios lá. A bancada federal também está à disposição para poder apontar a emenda para cá. Mas a prefeitura não tem a humildade de pedir. Então, se você fizer todos esses passos aí e montar uma equipe, como está no nosso plano de governo, uma equipe estratégica para poder recrutar os recursos em Brasília, nós teremos recursos suficientes para poder implementar as mudanças que queremos. A última pergunta que a gente tem feito para todo mundo, se eleito, qual será a primeira medida importante que o senhor vai tomar? Criar o Saúde Móvel. 10 unidades de saúde atendendo de segunda a sábado, durante o dia, com clínico geral, pediatra, ginecologista, e também com geriatra para atender as pessoas idosas em todos os bairros de Goiânia para poder desafogar os CAIs, Cians, postos de saúde e UPAs. Isso porque, Fernanda, PH e telespectadores, hoje, com o pós-pandemia, muita gente vai evitar pisar no posto de saúde por conta de medo de contaminação. Então, a prefeitura tem que fazer o movimento inverso, tem que levar a saúde até as pessoas. Mas não é apenas isso, é colocar o médico da saúde num programa mais intenso para atender as pessoas nas comunidades, é você reestruturar os CAIs. Não dá para ter um CAIs no Jardim América, demorando quase quatro anos para ser reformado. Um CAIs Cândido de Moraes, que há 10 anos, quando cheguei para Goiás, quando comecei a trabalhar na Record aqui, fiz reportagem lá no CAIs Cândido de Moraes, que já estava caindo aos pedaços, a prefeitura demorou quase 10 anos para poder entregar. Então, fazendo esse básico aí, aproveitando realmente esse manejo financeiro, aproveitando o básico para fazer a saúde realmente evoluir nos próximos quatro anos. Candidato, só tem 40 segundos. Gratidão pela oportunidade goianiense de estar aqui, de poder me apresentar para a sociedade como candidato a prefeito. Cheguei em Goiânia em 2009, procurei construir uma trajetória limpa, íntegra, tanto na televisão, quanto vereador e deputado estadual. Me vejo preparado para poder administrar Goiânia nos próximos quatro anos. Quero dedicar os próximos quatro anos para poder modernizar a cidade, tornar a cidade moderna e eficiente, e a capital da qualidade de vida acima do eixo Rio-São Paulo. Peço o voto de vocês, a oportunidade. Eu preciso apenas de uma oportunidade para poder modernizar a Goiânia e tornar a capital melhor nos próximos quatro anos, com a ajuda de toda a sociedade, e atravessar esse momento de crise juntos. Meu nome é Alisson Lima, peço o teu voto para prefeito de Goiânia, e meu número é 77. Muito bem, obrigada pela participação aqui. Amanhã, nosso entrevistado é Tales Barreto, do PSDB.